Mais uma vez estamos aqui na construção da casa do Júlio, já fazendo toda a marcação e hoje eu tenho também três dicas e bem bacana para trazer. Bom, primeira dica, aqui uma porta, uma coluna, essas portas aqui, elas são portas de 80, só que para deixar o vão tem duas coisas importantes, você precisa deixar um 90 o vão livre, aqui depois que nós fechar essa coluna vai ficar 90 livres aqui no caso da porta. E outra coisa, essa parede aqui, essa cabeceira deve estar aprumadinha, para quando for instalar o batente da porta, ou se for no caso da porta junto, não tem que fazer quebração na parede, só instalado, ficar aprumadinha, assim, aprumadinho, até em cima. E a largura da porta é importante, você deixar 90, por um motivo, mas também não precisa ser 90, que eu vou explicar. Aqui está 90, por quê? Aqui vai ser uma porta de 80, só que uma porta de 80, a folha da porta tem alguns padrões que é 82. Então, para eu deixar uma porta, coloco aqui uma porta de 82, eu deixaria 90 de vão, porque vai o batente, então, com a grossura do batente, de um lado e do outro, vai sobrar os 80 da porta, os 82 da porta, e na lateral, para fazer o enchimento de massa, fica mais ou menos um centímetro e meio de cada lado, porque se você for colocar com espuma expansiva, fica muito bom, que a gente usa muito espuma expansiva, para a instalação do batente. Mas se for colocar também com cimento, também fica bom. Então, a diferença é que você pode fazer o seguinte, fica uma frestinha de um centímetro, um e meio, entre o batente e a parede, onde vai ser chumbado. Se você achar que está muito estreitinho, no lugar que você for bater os pregos, para chumbar, você dá uma pequena quebradinha só naquele lugar, entendeu? Para poder pegar um pouco mais de massa, e assim ter mais firmeza. Mas se for colocar, instalar o batente com espuma expansiva, nesse caso, esse assim fica perfeito. Aqui, como eu não tenho certeza, que a porta vai ser de 80 ou de 82, eu deixei como se fosse de 82, com 90 de vão. Se porventura, a porta for de 80, então, nesse caso, vai ficar um enchimento um pouquinho mais largo, de pelo menos 2,5 centímetros, mais ou menos, de vão, onde vai encher, seja massa de cimento, ou seja espuma expansiva, tá bom? Então, é uma dica que você deve considerar, como for fazer, e se você que é proprietário, também deve exigir do seu pedreiro, que fique a largura, onde depois não precisa ficar quebrando. Então, é uma largura ideal, para você instalar o batente sem problema, e deixar para o madinho, a cabeça da parede aqui, onde vai ser instalado o batente. Assim, é bom para o pedreiro, que não vai ficar gastando tempo quebrando, e é bom para todo mundo. É um andamento de trabalho. Agora, se você tiver uma porta, se souber que a porta vai ser de 80 mesmo, aqui, o vão, você não pode deixar com 90 não, pode deixar com 88, fica perfeito, tá bom? Outra coisa, aqui, esse vão que fica entre a ferragem e o bloco, ele precisa ser de pelo menos 3 centímetros, esse é o mínimo, é o que a engenharia pede, 3 centímetros. Você pode deixar 2? Você pode, mas o bom mesmo é com 3. Esse vão, tá bom? Isso é uma dica muito importante, se você for fazer uma caixaria de madeira, e depois vai colocar os espaçadores, e os espaçadores é 3 centímetros. o padrão para esse serviço, tá bom? Então, é uma dica muito importante você deixar um vãozinho, porque se a ferragem trabalhar muito na extremidade do concreto, ela facilmente quebra o canto do concreto e a ferragem fica exposta, tendo dois problemas, enferrujamento da ferragem, e a estabilidade da coluna fica comprometida, completamente comprometida, a ponto de, se fosse um serviço em nenhum lugar importante, como vigas e colunas, onde vai muito peso, até ser condenado. Portanto, o ferro não pode aparecer e nem pode ficar muito perto da extremidade, ele tem que ficar dentro do concreto pelo menos 3 centímetros, para assim, ele ficar mais forte e não correr risco de ele quebrar e aparecer o ferro, sendo assim, danificando ou botando a perder a coluna ou o viga, tá bom? Essa é uma dica muito importante, tá bom? Outra dica que eu costumo fazer e acho interessante é usar, no meu caso aqui, parede longa, de preferência, claro que principalmente parede longa, eu uso 3 linhas, aqui ó, eu já coloco 3 fiadas de bloco ao mesmo tempo, não sei se dá para ver, ó, aqui a linha, aqui na primeira, aqui na segunda tem outra linha, e aqui lá debaixo tem outra linha, deixa eu ver se dá para ver, deixa eu ver, aqui ó, embaixo, então são 3 linhas que eu uso, então já leva 3 fiadas do mesmo tempo, se tivesse alguém aqui para filmar, aqui no momento eu estou sem ninguém, eu ia mostrar como é que eu trabalho com ela, mas, para quem já é pedreiro não é necessário, isso é uma dica para você que é pedreiro mesmo, que quer andar, você faz um monte de tijolo, um monte de tijolo perto, e você trabalha com 3 linhas, ao meu ver, no meu caso, o serviço rende bastante, onde dá para sentar bastante bloco, mais do que se for trabalhar em uma linha só, em uma linha só eu vou ficar andando com o carrinho, andando, 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 colocando, 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 andando, e se eu levar 3 linhas, eu vou mais devagar, e já levo 3 fiadas, com o tempo bem reduzido, assim eu adianto bastante o serviço, claro que isso também não mexe na qualidade, isso não vai alterar a qualidade, não vai ficar mais ruim, está bom? bom, então vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo, Obrigado.